Toda vez que eu faço um diagnóstico de alguma doença, a pessoa já quer saber o que causa, como que trata, o que a pessoa pode fazer para evitar que isso aconteça. E é isso assim mesmo. E é completamente normal acontecer isso. Mas o ponto que eu quero discutir aqui hoje é por que as pessoas muitas vezes não conseguem mudar a vida no sentido de melhorar, de aperfeiçoar, de lidar melhor com uma situação que pode estar causando um problema na vida dela. Ao longo do vídeo você vai entender o que eu quero dizer com isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mudança de hábito de vida. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Eu tenho pensado muito nos vídeos que eu tenho feito aqui no YouTube, nos temas, nos assuntos, nos assuntos que a gente vai tratar aqui mesmo, nesse conteúdo que a gente vai postar aqui, que eu tenho falado basicamente de oftalmologia, tudo que é ligado aos olhos, à visão, coisas ligadas ao nosso ambiente externo, que possam alterar a nossa capacidade de enxergar. Então, é uma análise de tudo que nos rodeia, que nos permeia, tudo que poderia mudar a nossa capacidade de enxergar. Quer ver um exemplo? Eu já falei que luz solar pode acelerar o processo de formação e de desenvolvimento da catarata. O sol pode influenciar muito na nossa visão. Catarata, piterígio, doença macular, que é uma doença degenerativa da retina. Ou seja, a gente tem um elemento externo que pode influenciar no processo de formação de uma doença. E isso já é sabido, já é um fato concreto. Um outro exemplo, cigarro. Eu tenho um vídeo só sobre esse assunto. Eu expliquei bonitinho tudo que o cigarro pode causar na nossa visão. E, claro, ele não traz nada de benefício para os olhos e para a visão de quem fuma. E, mesmo assim, a pessoa continua fumando. Ou seja, ela sabe das consequências daquele hábito, daquele vício, e, mesmo assim, ela continua fumando. E aí alguém pode falar assim, Ah, doutor Gilson, é por isso mesmo, é um vício. Por isso que é difícil parar. E essa é uma resposta que alguém até poderia me dar. Tudo bem. Agora, um outro exemplo, glicose. Todo mundo sabe que a pessoa que tem diabetes e que não controla corretamente a glicose, ela pode desenvolver problemas graves nos olhos. Eu acho que o que eu vejo de retorno das pessoas, o que elas me falam de retorno em relação a diabetes, é que quem não controla bem a glicose e acaba entrando no processo de entrar numa fase de uma doença descompensada, uma das coisas que as pessoas mais sabem, é uma coisa já de conhecimento comum, é que o diabético descompensado pode evoluir, por exemplo, para uma amputação de um pé de um membro. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas já sabe. Ou seja, as pessoas já têm uma consciência de que a glicose alta, a longo prazo, pode causar esse tipo de complicação para a pessoa. Eu fiz recentemente uma postagem sobre isso no meu Instagram. Para quem gostar de Instagram, dá uma olhada lá. Confere o meu Instagram, vale muito a pena. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo aquilo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá. Vale muito a pena. E acompanhe também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto muito de responder através dos stories. E às vezes eu estou saindo do consultório, dou uma olhada rápido no Instagram, no YouTube, e já vejo alguma pergunta que eu possa ajudar a pessoa, eu faço uma gravação rápida ali mesmo, para os stories. Muitas vezes dentro do carro mesmo. Fica fácil, é uma maneira prática de responder para todas as pessoas. E assim eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso a isso. Então acaba que eu uso muito. Bom, eu falei de proteção contra o sol, eu falei de cigarro, eu falei também de glicose. Mas eu poderia também ter falado sobre o uso excessivo de computador, de telefone de celular, de coisas que quando feitas em excesso, podem prejudicar a nossa visão. Agora, a pergunta que eu me faço é a seguinte, por que as pessoas continuam fumando? Por que as pessoas continuam não usando proteção? Por que as pessoas continuam se alimentando mal, comendo tanta porcaria? Mesmo sabendo que tudo aquilo de mal pode acontecer com ela. Por que as pessoas continuam no erro? E sabe como eu vejo? Mudar é muito difícil. Mudar um hábito, mudar um estilo de vida, mudar uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de trabalhar, uma forma de viver. É muito difícil mudar, muito, muito, muito. E para mudar, a pessoa precisa querer. E por mais que esse vídeo seja visto, por mais que as pessoas deem like no vídeo, que compartilhem o vídeo, que deixem um comentário falando mal ou falando bem do vídeo, por mais que isso aconteça, as pessoas só vão mudar no dia que elas quiserem. Sem isso, desiste. A pessoa vai ficar diabética, a pessoa vai ter um problema visual, a pessoa vai fumar, a pessoa vai ter uma complicação na retina. Então, o que eu acho? Faz antes, muda antes, corrige antes, melhora a situação antes, antes que algo pior aconteça. Meu pai falava uma coisa muito quando eu era mais novo, quando eu era menino. Eu ficava muito bravo quando ele falava isso comigo. E hoje eu vejo que ele tinha toda a razão. Ele falava assim, estuda, porque o tempo não volta. E ele tem razão. Mas, por outro lado, a gente sabe também que cada pessoa precisa ter a sua experiência de vida. Então, viva aquilo para você tirar as suas próprias conclusões. É possível a gente ter uma vida com mais saúde. Claro que é. Mas, para isso, precisa de mudança. Ah, doutor Gilson, mas eu fumo um máximo de cigarro por dia. Ok, tudo bem. Passa a fumar meio, já é uma mudança. Ah, doutor Gilson, eu como doce todos os dias. Tudo bem. Passa a comer dia sim, dia não. Também já é uma mudança. E, no fundo, no fundo, a gente precisa sentir que aquela mudança está fazendo bem para a gente. E, a partir daí, a pessoa vai mudando a vida. Vai mudando o jeito de ser. Passa a se alimentar melhor. Passa a ter hábitos melhores, mais saudáveis. E, com isso, a vida já começa a ter uma mudança. Mesmo que seja, num primeiro momento, somente na parte da saúde. E assim vai. A mudança vai acontecendo, passo a passo. A gente precisa mudar para melhor sempre. Sempre para frente. Recentemente, uma criança fez para mim um desenho. E isso me marcou muito. E eu fiquei pensando como que ela vai crescer. Como que ela vai encontrar o futuro daqui a alguns anos, quando ela estiver grande. E olha, e é isso. Cada um precisa fazer a sua parte dessa forma. E muita gente reclama, por exemplo, da sujeira na rua. Eu tento fazer a minha parte não jogando nada na rua. Mas eu confesso que eu já joguei. Isso para mim não importava. Não importava na época. Hoje importa. A gente muda. Cada um fazendo a sua parte. Independente de qualquer coisa. E sobre isso, eu tive um professor de ciência na escola. E ele falava que ele morava numa casa. E ele resolveu plantar uma muda de uma planta em frente à casa dele. E aí, toda vez que ele plantava, no dia seguinte, vinha alguém e destruía a planta que ele tinha plantado. E ele falava assim para a gente. Quantas vezes alguém arrancar a minha planta, eu vou lá e vou plantar a outra. Até o dia que as pessoas aprenderem a respeitar aquilo que é do outro. Olha, se ele está fazendo isso até hoje, eu não sei. Mas que ele me marcou, pode ter certeza que sim. Marcou muito com esse exemplo. Olha, e é isso. Eu tenho falado muito que atualmente, o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a baixa visão. As pessoas podem ter uma boa saúde ocular pela vida toda. Basta a gente seguir as orientações. E da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. E quem quiser compartilhar, vai ajudar muito nesse trabalho. Grande abraço.